Eu, a Maria e todos os membros da DEB Já passamos por muitas coisas assustadoras Onde teve palhaços assustadores, palhaço da Dark Web Coisas estranhas, barulhos bizarros, tudo isso de madrugada E hoje inauguramos uma nova série chamada Os Caça Fantasmas Os fantasmas iam até a gente E hoje a gente que vai atrás deles Entra, entra, perdidos, entra, entra Mano Olha esse barulho Gente, é o seguinte Eu e a Maria, a gente teve a ideia de começar um quadro aqui no canal Que chama Os Caça Fantasmas E nesse quadro a gente vai em algumas casas não assombradas A gente não sabe o que vai fazer direito ainda Então comenta aí pra ajudar a gente Pra quem me acompanha no Store, sabe que eu comprei um prédio E o prédio é totalmente abandonado Ele tá abandonado há 20 anos E quando a gente ia comprar um prédio O vizinho disse que existe uma lenda dessa casa Nesse prédio Que é o homem que grita, né Meu, falaram que eles escutam o homem gritando Às vezes do nada, tipo Ahhhh Pra quem me acompanha nos Stories Eu mostrei um pouco do prédio Mano, é muito assustador Tem quatro andares E a gente vai em tudo Tá sem luz Sem luz, sem luz, é algo Dura Galera, é literalmente um prédio Com vários apartamentos Carlinhos, não deixa o seu berco aí Eu tô comorrendo Por isso que eu tô devagarzinho A gente vai olhar todos os andares Mas é no terceiro andar que falaram Que escutam lá Ó, gente Isso aqui é um ponto da casa Pra saber a casa, na real Mano, eu ouvi um negócio aqui no banheiro Para, para João Ah, João Olha esse banheiro Vamos mostrar com essa rapa aqui Pra gente lá pra cima Mostrar um monte de mistura Olha, eu tô me sentindo isso, né Eu juro É muito estranho Olha essa flor Olha Ele já parece que tá pesado Não sei Olha aqui Tem uma banheira aqui, olha Que não funciona Aqui tem uma banheira Vamos no próximo andar Mano, eu ouvi tique-tique aqui no banheiro também Como é que foi silêncio, silêncio Peraí, peraí, peraí Pode ser uma boa também, né, gente Não, acho que foi aqui dentro Vamos subir, vamos subir Galera, esse andar é o que é mais de boa Entendeu? Porque tem pintura na parede Tem porta Quanto mais pra cima Quanto mais assustador Que susto, cara Eu não vi, eu pensei sem querer Desculpa, João, desculpa Onde tem, mano? Então, vamos subir Posso me ver a gente aí? Mano, lembra isso Sabe aqui, cardíaco, primeiro Mano, olha isso, gente Mano, olha isso Olha ali, olha ali, tem uma luz Tem uma luz acesa Eu vou embora Vai, 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 vai Cuidado Mano, olha isso aqui Tipo assim Um copo Tá ligado? Tem detergente Pro prédio Agora eu ouvi, João Mas para, não, é sério Mano, por que tem uma luz acesa, João? Será que tem luz aqui nesse andar? Vem cá Mano Olha isso aqui, cardíaco Calma aqui, calma aqui Olha esse banheiro Olha aqui, vai, pia Olha isso E tem um Ai, ai, vai Caralho, mano Mano Pior que eu dei um susto em você Eu já tô morrendo de medo Caralho, que susto Calma, mano Tem muita coisa muito estranha Tipo, olha esse tapete Nada de ali Porque o banheiro tá podre e dividido Tá muito dividido Mano, olha essa portinha Nossa, vai Isso aí dá na onde? Não dá em nada É tipo incômodo E tá trancado Ai, tem uma aranha aqui, mano É uma aranha João, não toca Não toca Mano, eu não vou abrir essa porta, não Eu não vou abrir, eu não vou abrir ela Tem hora que eu olho pros cantos Parece que eu vejo um bruto Por conta da luz, sabe? A luz escavada Vem cá, vem cá Vem cá Vem, vem Mano, que assustador, véi Mano, quem quer abrir essa porta? Vem cá comigo, olha Vamos abrir, vamos abrir Abre, João Abre, abre Abre e vem pra trás Abre e vem pra trás Ju, tenta abrir Ai, não me assusta Tenta abrir Não vou assustar Tá trancado ali, ó Tá trancado mesmo? Mano, eu comprei o prédio E o prédio tava literalmente abandonado Tipo assim, essa porta A gente não tem a chave dela A gente precisa arrombar essa porta ali também Tenta dar um empurrão, João Pra ver se abre Aqui tem uma cozinha O banheiro tem uma chuva Aí, ó Deixa eu ver alguém aí dentro Que a gente vai pular essa janela Porque eu sou um homem Vem cá Vai, vamos pular com você Ô, João, peraí, João Tá cheio de aranha, mano Tá cheio de aranha a janela Ô, João Eu vi algum... Eu também Quando eu vi tava aqui Quando eu negociei parece que Alguma coisa é do meu lado Ah, embaixo tava melhor Vai piorar, não Vou subir, você vai subir Não, não João, eu não quero, véi Ah, véi Ah, mas não demora Eu vou ficar sozinha, não Quer que eu fique com a Maria, não? Mas eu vou ficar sem câmera Você vai me gravar Vem cá Nossa, João Você me coloca Isso aqui também, ó Olha o que é isso, mano Então, mano Olha esse cômodo Olha esse cômodo Tem uma porta Do nada, mano Vamos subir, vamos subir Calinho O espaço Calma, lá no chão A Maria Calma, abaixa a cabeça Ó Que é isso aqui Vem Mano, esse daqui é sinistro Vem, parece um porãozão Oxi Relaxa, a gente vai voltar Relaxa Mano Tem um garotinho Ô, João, quase que eu caço Você não me avisa, ó Olha isso aqui Ah, João Ai, pera Maria Maria O que foi? Ai, eu vi alguma coisa aqui, não Para, não, para aí Ai, eu tô tudo É verdade, é verdade Eu vi um ponto atrás de vocês Não, não Não, para aí, meu coração Para Não, para aí, velho Para aqui Para aí, velho Você tá falando sério Você viu o que? Eu juro por tudo, velho Você viu o que? Você viu o que? Eu tô rindo Que o Cali estou onço Eu vi mesmo, cara Daí mesmo Você viu o que? Você viu o que? Na hora que eu tava Olha aqui, arranhei meu braço Mostra Mas aonde? Arranhei o seu braço Na hora que eu ofereço pra vocês Eu vi alguma pessoa passando Assim, meu Tá sério? Você tá falando sério? Você tá falando sério? Você tá falando muito sério? Eu tô falando sério mesmo Gente, eu tô rindo do Cali Eu não vi nada Eu não vi nada Só que o Cali os quase Vamos descer, desce, desce Desce, eu vou gravando Desce, 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 Carlos Vambora, vambora, vambora Mano Olha isso Vambora Cuidado, cuidado, gente Cuidado com as escadas Cuidado com as escadas Cuidado Cuidado Mano, é a luz Eu também tomei um susto agora Se não for de susto A câmera pegou Se não Eu tô falando sério Se não for de susto A câmera pegou Mano, e olha aquela Desce, 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 Carlos Desce, desce, desce Vambora, eu também Vai, desce, desce Aqui já começa a ficar mais suave Oi, oi Para 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 Que que foi? Eu não faço a mínima ideia Mano, tô com muito medo Eu tô rindo de nervos Vambora, vambora Vambora, vambora Desce, 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 desce Desce, desce, desce E lembrando que eu tô participando Dos meus prêmios Nick Eu quero muito trazer esse prêmio Para a família Deb for Haters Bro Nós somos uma família E a gente nunca ganhou nenhum prêmio Então bora me ajudar Para a gente colocar um zap Lá na mansão Deb É muito simples É só clicar no primeiro link Que tá na descrição Vai abrir essa página Você vem na minha fotinho aqui E você pode clicar na fotinho Várias e várias vezes Depois que você clica 10 vezes Aparece essa imagem Aí você precisa esperar Esses 5 segundos Depois você vem Continue votando Joga pro lado, ó Volta pra aquela página Clica mais 10 vezes, ó Dá pra clicar muito, muito, muito rápido mesmo Aí aparece isso aqui Você precisa colocar As letras que estão pedindo Você coloca as letras Coloca pra enviar Aí volta pra essa página de novo Você volta mais uma vez E volta a clicar várias e várias vezes E dá pra repetir esse processo infinitamente Então por favor Se você gosta da família Deb for Haters Se quer o zap dos meus prêmios Nick Lá na mansão Deb Clica no primeiro link E volta muito, 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 muito em mim Não é só por mim É por nós Bro, Deb for Haters Mano, vai ser o prêmio De um Deb for Haters Eu vou pegar os atos De-de-de-de-de